Aquela linda criança quando pegava a tocar, Vinha gente de bem longe somente pra lhe escutar. A sanfona em suas mãos fazia o sertão chorar. O seu pai e sua mãe tinham medo em ter de olhar Aqueles bonitos dedos no tecrado a trabalhar. O dão da nossa pinha só Deus podia explicar. Mas um dia não sei como parece intermardição, Numa cuia enferrujada ela estrepou a mão. O seu pai vendou perigo, já correu com aflição, Leva ela num doutor que lhe desse a sarvação. Três noites o velho ficou sem dormir lá no hospital. Com a cabeça atrapalhada começou a imaginar Se eu trouxesse a sanfona pra vinha se alegrar, Tocando uma barcinha ela podia assarar. Quando ele trouxesse a sanfona lá na escada do hospital, O doutor muito assustado com ele veio encontrar. O senhor tem a paciência, é preciso conformar. Sua filhinha foi sarva lá dentro, vou lhe explicar. Quando o velho viu a filha, compreendeu a explicação, A sanfona pela escada foi espatipar no chão. O doutor tinha matado a alegria do sertão. Pra salvar a sanfoneira, Precisou cortar sua mão. A sanfona pela escada foi espatipar no chão. A CIDADE NO BRASIL